O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! E o Artemis, que é o projeto com as meninas do Luna, Ijin, Choeri, Kilipe e a Jinsu, ou seja, o Watch I Circle pros Orbits do chat, plus a Ijin, vai ter um NFT muito semelhante ao do Triple S. E isso movimentou a rapaziada na internet e principalmente o nosso servidor que é muito fã do Triple S. Mas assim, eu queria esclarecer umas paradas pra vocês, mano. Tipo, primeiro, quem é o Triple S, né? O Triple S é um grupo que tem como projeto ter 24 garotas da empresa Mod House, em que o CEO é o Jaden. O Jaden é o cara que inventou todo o alore, o conceito do Luna, né? Ele trabalhava na Blockberry. Depois da saída dele, alguns anos depois, ele criou essa empresa chamada Mod House e agora o projeto Triple S, que vocês devem conhecer por Generation All Rising, que foi o último comeback do grupo. O Luna, ele não vai... não tem nada garantido de quem pode entrar, né? A gente sabe que quem tá livre da Blockberry são essas quatro meninas que eu citei. Mas a Shu, né? Embora vários processos estejam sendo desenvolvidos, não vou me problemar muito no processo aqui não, porque minha intenção não é falar da situação do Luna e sim falar sobre os NFTs do Triple S, né? Porque eu acho que muita gente que me acompanha não sabe o que é um NFT e isso é um assunto que gera debate. Então vamos lá. O que é um NFT, mano? Um NFT é um arquivo digital, vou explicar da forma mais simples possível, tá? NFT é um arquivo digital que contém um número de série que identifica aquilo como um arquivo único, tá ligado? Então, por exemplo, ó, eu vou além, hein? Eu tô indo além. Você tem uma skin no seu League of Legends. Ela é um NFT? Não, não é. Você compra uma arte de um artista na internet. Ele é um NFT? Não é. Mas a diferença, o que torna os NFTs únicos são essa inscrição, essa numeração na blockchain. Agora eu posso estar passando alguma informação errada. Enfim, eles possuem um número de série que diz que aquele produto é único e que não pode ser copiado, tá ligado? Qual são as relações do Triple S com o NFT, né? Pô, você, como K-pop, deve estar mais que familiarizado com fotocards, né? O Triple S é a mesma coisa. Você compra os fotocards do Triple S e eles vêm com um QR Code atrás que você pode escanear e eles teram uma versão física. Perdão, uma versão virtual. A física você já tem. Só que o Triple S tem um diferencial. Eles fazem vários eventos de Natal, vários eventos de... Pô, na Copa do Mundo teve fotocard com as meninas com a Copa do Mundo. E se você é do mundinho K-pop, repetindo mais uma vez essa frase, você sabe quando que esses fotocards movimentam. Só que aí que tá, mano. A maior parte do público K-pop, ele é adolescente, tá ligado? E não tem dinheiro, muitas vezes, pra comprar fotocards. O preço de um fotocard é muito caro. Dependendo do grupo, ele pode chegar a 80 reais, tá ligado? Um fotocard. Os fotocards do Triple S, pô, você pode adquirir de graça. Eu tenho 20 fotocards do Triple S e não gastei um tostão. Só participei de eventos. Olha que eu não participei de nenhum evento de stream, que tem eventos de stream, de você provar que é o artista que você mais ouviu no mês, porque eu gosto de ter aqueles nossos vídeos do final do ano em que eu digo o que eu mais escutei. Então, eu não gosto de manipular muito, não, minhas ouvidas. Mas, cara, pô, eu segui eles no Twitter, no Instagram, retuitei Twitch, tá ligado? Pô, mandei mensagem de aniversário pras membros no Discord e fui ganhando fotocard, tá ligado? Tem até um dos nossos mods aqui, que ele fez um desenho de uma das membros pra aniversário dela e ganhou um fotocard parecido com o desenho dele, só porque ele mandou, fez um desenho, tá ligado? Então, tipo, é uma parada muito legal. Só que aí é que vai. Pô, por que o fotocard é um NFT? Por que do Triple S, né? Porque esses fotocards, eles são muito importantes pras votações do Triple S. O Triple S é um grupo que, como tem 24 garotas, várias units e todo um processo de escolha do público, por exemplo, recentemente a gente teve a escolha do nome do fandom e foi o fandom que escolheu. E foi um processo totalmente pay to win, né? Pague pra ganhar. Não foi uma democracia. Porque, pô, quem tinha mais fotocards tinha mais votos. Então, teve gente gastando 40 mil dólares na gringa pra escolher o nome do fandom, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa muito de doido. E dizem ele que isso é uma forma de se assegurar depois de todo... Saiu uma carta do Jaden, né? O CEO da empresa recentemente. Que depois de todos os escândalos de voto que a gente já teve no K-pop, isso é uma forma de você assegurar que cada voto é honesto, tá ligado? Eles poderiam fazer fóruns e pedir envios de e-mail, mas essa foi a forma que eles encontraram. O Tribo S também diz, tipo, cara, é muito complicado. Aí o assunto começa a ficar complicado, né? Tô, porque o NFT é prejudicial ao ambiente. Cara, tipo assim, pro mundo virtual funcionar, agora eu posso começar a falar certa merda. Mas vem comigo. Eu acredito que o que eu estou falando aqui é coerente. Vem comigo, eu vou te explicar. Pro mundo virtual funcionar, a gente tem diversos cabos. Debaixo até do oceano, tá ligado? É muito computador fazendo aquelas informações passarem pra que você processe dados que são enviados na internet. Quando você tem um processo em massa desses arquivos únicos, tá ligado? Você tá desgastando muito essas peças. Essas peças são exigidas cada vez mais que elas sejam trocadas. E você tá poluindo o ambiente, tá ligado? Quando você cria todo um mercado, uma moeda pra cima disso, pô, você pode tá poluindo o mundo cada vez mais em cima de um mercado o que não é tão necessário, tá ligado? Cara, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre isso, tá ligado? No mundo, a gente tem indústrias que fazem muito mais mal o ambiente do que a do NFT. Ah, então porque tem pior, tá tudo certo fazer isso? Não. Mas se você pegar a própria indústria de roupa, tá ligado? Pô, é bizarro. Cara, é bizarro. É bizarro o quanto que eles gastam, tá ligado? Eles gastam... Cara, é muita coisa no lixo. Faça uma pequena pesquisa, você vai entender. A indústria alimentícia, pô, é bizarro. Tem muita coisa que gasta e ninguém fala sobre isso. O NFT não gasta tanto quanto muitas indústrias gastam, tá ligado? E não necessariamente o NFT que você tá comprando está contribuindo pra essa sujeira em massa, tá ligado? O próprio Triple S, a modial de sua empresa, garante que a sua empresa não gasta tanto e o NFT que eles usam, o processo que eles usam pra fazer esse NFT é um dos menos poluentes, tá ligado? Então, cara, eu vejo com muito bons olhos, tá ligado? Isso faz me lembrar muito a discussão de que o K-pop, né? Vocês devem ter que ficar sabendo sobre aquele reality show chinês em que o pessoal comprava vários iogurt pra conseguir voto e jogava tudo fora, tá ligado? Foi uma poluição em massa. Você deve ter ficado sabendo sobre algumas fanbases. Fanbases não. Alguns fãs te compravam 100 álbuns, pegavam os fotocards, jogavam tudo fora e devem ter ficado puto. Só que aí começa aquela discussão sobre parar de fazer álbum de K-pop e fazer QR Code. A JYP falou sobre isso e tal. Cara, eu acho que a gente tá olhando pro problema pro lugar errado, tá ligado? Eu acho que nós estamos olhando pro problema pro lugar errado. Eu tenho um vídeo no canal em que eu falo sobre essa questão do K-pop e eu não vou me repetir muito em cima dele não, porque lá eu acho que eu já falei bastante sobre isso. Mas, cara, eu acho que a internet pegou muito como vilão o NFT, tá ligado? Você ter um NFT, você não está prejudicando todos os artistas, tá ligado? Cara, tem muitos debates aí dentro, tem muitas camadas e esses debates são feitos de forma muito errada na internet, tá ligado? Eu acho que vale muito a pena, mesmo você tendo uma opinião forte sobre isso, eu acho que vale a pena você pesquisar. Muito é compartilhado de forma errada, tá ligado? Eu gosto do Rakim, vocês conhecem o Rakim aqui da Twitch? Ele faz parte do RPG do Cellbit até. Ele começou os primeiros campeonatos de Valorant aqui do Brasil. Ele abriu uma live lendo, tipo assim, ele abriu uma live de Lego. Tipo assim, vamos entender o NFT. E aí ele começou a ler várias reportagens, tá ligado? E é uma coisa que gera briga no chat, tá ligado? Gera muita briga. Porque você pode ter um artista que vai ficar muito puto, porque tem gente ganhando muito dinheiro em cima de um... O Neymar lá que tinha um macaco, tá ligado? Na foto. Aquele macaco NFT que ficou super famoso. Todo mundo lembra desse macaco na hora de falar NFT? Então, tipo, você tem um pessoal fazendo uma arte muito básica e vendendo por preços absurdos, tá ligado? Irmão, não é o caso do Triple S, tá ligado? Um fotocard do NFT do Triple S custa 2 dólares, tá ligado? É bem inofensivo, mano. Eu vou dizer essa fala assim. É bem inofensivo. Eu acho que ele é muito saudável pra própria comunidade do Triple S. Eu não acho que ele vai acabar com o meio ambiente. Eu acho que é um processo tranquilo, tá ligado? E eu queria aproveitar esse momento pra esclarecer outra controvérsia sobre o Triple S que eu nunca esclareci no meu canal, né? Talvez eu tenha esclarecido no início de algum debate. De algum... Debate não. Perdão. De algum react. Pelo menos não no meu canal de corte, né? Aqui na live a gente já falou várias vezes. Lá no meu apoia-se, se você não sabe, tem todos os vlogs do Triple S. A gente reage todos os domingos aqui a sete vlogs da semana porque elas postam todos os dias, né? E... Eu tenho acompanhado o grupo bem de perto, tá ligado? E, bem, quando o Triple S debutou... Porque eu acho que nem dá pra falar que a gente debutou. As meninas debutaram, né? Tiveram o seu primeiro álbum e tudo mais. Mas o Triple S ainda não debutou como um grupo completo, né? Quando o Triple S debutou, como o EA, uma Unity, que foi formada exatamente por esse processo que eu falei. O pessoal comprou os cards, escolheu quais eram as garotas de cada Unity. Foi uma votação, né? Não democrática, mas uma votação. Quem tinha mais dinheiro vencia. E o Jaden, o CEO, ele lançou um desafio. Ele falou, se vendermos 100 mil álbuns, a Unity não vai desmandar. Ele usou essa palavra, né? Desband. Mas as pessoas começaram a perpetuar na internet que era o desband do grupo. E isso não é verdade. Fique tranquilo, mano. O Triple S, ele tem a ideia de ter Unity muito rotativas. Não sei se você conhece o NCT U. O NCT, ele tem Unity fixas num grupo de 20 e tantos membros. Como o NCT 127, ou como o Dream é hoje, no início nem era pra ser. No início era pra ser uma Unity dos membros mais novos. Eu também tenho, tô fazendo várias indicações aqui de conteúdo, né? Eu também tenho uma maratona de cada uma das Units do NCT, explicando como sai cada uma das Units. Mas o Triple S tá mais pra NCT U, no sentido de... Ah, as Units, eles fazem... Tipo assim, uma Unity da NCT U, ela não é fixa. Eles escolhem os membros que mais combinam com aquele conceito e lançam. É isso que o Triple S fez. Só que ele lançou um comeback dizendo, se vender 100 mil, a gente torna ela fixa. E não vendeu, tá ligado? E muitos influenciadores compartilharam que o grupo poderia desbandar, tá ligado? Então, é muito complicado, tá ligado? Se espalhou muito. Eu acho que é um ambiente seguro. Eu acho que é um ambiente tranquilo. Eu acho que o Jayden tá sendo muito gênio. Ele tá fazendo dinheiro. Pra vocês terem noção, só nessa votação do E... É que o nome do fandom do Triple S foi definido como WAVE. Que nem o arquivo de áudio. WAVE ou WAVE. Que é uma onda sonora de áudio. Cara, eles arrecadaram mais de um milhão de reais, tá ligado? Só com os votos dos membros. Do pessoal, né? Que comprou o fotocard pra ter o voto ali. Então, cara... É... Se... Se o Jayden já teve projetos em que ele não teve dinheiro pra se sustentar. Tá ligado? Pra continuar. Dar continuidade nessa parada. Ele tá sabendo fazer o dinheiro de um jeito que movimenta a sua comunidade no Discord. O fã-café do Triple S é no Discord. Pra nós, fãs ocidentais, isso é uma maravilha. Eu já havia chamado a atenção na época do Bugaboo, que infelizmente deu desvende, sobre como é legal e se aproxima do público ocidental, você ter um fã-café no Discord. É super acessível. Eu tenho uma comunidade no Discord que... A minha única rede social que não tem meu nome é o meu Discord. O nome do meu Discord é o nome que eu apelido aqui, as pessoas que me acompanham, que é o chat aqui da live, né? Lá a gente se junta pra jogar, pra assistir filmes. E as meninas do Triple S já fizeram isso. Elas já se juntaram lá pra... O Bugaboo, na época, jogou a Morgans com a rapaziada, tá ligado? Então o Discord é um ambiente muito família, tá ligado? É um ambiente em que você consegue criar uma comunidade, entendeu? Eu não faço ideia de como funcionam os fãs-cafés coreanos, porque eu nunca tive a oportunidade de entrar em um deles. Mas eu, porra... Cara, uma vez a gente tava no nosso Discord, na nossa comunidade, assistindo um filme, jogando, e o pessoal falou que ia entrar lá no Discord do Triple S pra poder ver as meninas falando, tá ligado? E tinha tradutor em inglês no chat. Pô, isso é muito legal, tá ligado? Eu olho de muitos bons olhos o projeto Triple S. Infelizmente, muitas notícias erradas vão se perpetuando, e a rapaziada vai levando a mal, tá ligado? Enfim, só queria falar um pouco sobre esse assunto, tá ligado? Que eu acho muito importante, mano. Pô, Dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, e ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Tchau! Então, vamos lá.